Eeeeee tiga 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 Ai Tenho Pau lá, paga, pera viriu, uri viriu ti, viri, anadou, vim, anadou, viri viriu, para para mamãe, Pau lá, paga, paga... ah 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 Tchau. 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 já 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 já� o 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